Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Quem Fala Develops E hoje Tropinha, tô trazendo 5 dicas pra vocês que querem ser rushador Melhorar no rush, no 4v4, Code Squad, CS Ranqueada Vou trazer aqui 5 dicas que vai ajudar vocês a melhorar bastante Então deixa o like, se inscreve no canal e partiu pra mais um vídeo Estamos aqui rapaziada, então bora lá Vamos lá, é o seguinte, vamos começar com a primeira dica aqui A primeira dica é o seguinte A primeira dica é você saber usar quase todas as armas de rush Se você conseguir usar todas as armas de rush, você vai melhorar bastante Por exemplo, eu sei jogar bastante MP40, Thompson, G18 É o que eu mais sei jogar E o, claro São os que eu mais sei jogar É, você sabendo jogar com bastante armas dessas Qualquer arma que você encontrar no chão Assim, você pode saber jogar com ela e vai ser mais fácil pra você Então Saiba jogar pelo menos de G18, Thompson, UMP e MP40 Já tá bom, já tá excelente Já tá perfeito aí E uma 12, que pode ser 12 velha ou baubau A que vocês preferirem 12 aí, vocês também podem jogar A segunda dica que eu vou trazer pra vocês É vocês terem uma visão de jogo bem melhor Tipo, você melhorar a sua visão de jogo Você saber a hora das coisas, tudo isso Que vai entrar nas dicas que eu vou trazer aí Ter visão de jogo é essencial, é muito bom pra vocês É, a visão de jogo é a melhor dica que eu acho que vai melhorar mesmo De verdade É a melhor dica que vai melhorar mesmo Aí é o seguinte Entra aí a terceira dica Porque aqui ela funciona o seguinte Deixa eu matar a menina aqui Esse cara aqui também Funciona o seguinte A terceira dica é você saber analisar Antes de ruxar Saber analisar antes de ruxar Como assim? O cara, vamos supor Você tá numa trocação Vamos supor assim Você tá numa trocação E o cara Tá de baubau E você tá de MP40 Beleza, você tá de MP40, tá? Tudo certo, tá? Só que é o seguinte Ele tá na vantagem Porque ele tá usando um morro E ele tem uma parafal E tá de baubau Vamos supor que você só tem MP40 Logo a distância Você perdeu É posicionamento Você também perdeu Arma, você está Ele ganha Ele ganha dependendo se ele acertar o capo Se ele não acertar o capo Você ainda tem um pouco de chance Mas baubau ganha da MP40 também Então ele também Tá na vantagem Eu tô analisando Então aí eu sei Que se eu ruxar Agora Eu vou acabar perdendo Então eu vou deixar eles ruxarem Peraí, rapaz Já volto a falar aqui Peraí Já volto a falar É... Tá Então analisar é isso Analisar antes de ruxar É tudo isso E... Saber a hora certa de ruxar Saber a hora certa de ruxar Por exemplo Se eu tô miada Eu não vou ruxar Eu vou rilar um kit Como eu fiz agora Eu podia ter ido ruxar Só que não Eu deixei meu time Me matar Por conta que eu tava miada Então, né Eu tava com pouca vida Ai, rapaziada Eu vou deixar Duas dicas extras, né Mais duas dicas extras É que vai melhorar Que na verdade Uma dica Uma é mostrando minha sense Pra quem quiser, né Que ela é boa de rux E dando uma Sugestão Uma sugestão Pra vocês Mas se vocês não quiser usar Não precisa, beleza Mas voltando Na quinta dica É você Passar a cal Se você tá jogando em time Assim, tá Que você Passa a cal É bem essencial Você saber passar a cal Exemplo Deixa eu achar Os carinhas aqui Exemplo Dei capa Deitei Tô tirando Deitei Beleza Aí vamos supor assim Eu deitei Esses caras aqui Eu falo assim Passar a cal Eu falo assim Tô finalizando Pera aí Beleza Tô filando o kit Pera aí Achei o último Tá miado É tipo isso Entendeu É pra você saber Passar a cal E rápido Beleza Porque o time Entendeu Sobrepassa a cal Rapazeta Aí Deu certo E é tudo bugado Aqui Ó Passar a cal É isso Você tem que saber Passar bastante a cal A outra dica Que eu vou dar pra vocês É uma sugestão Na real É você É você Vamos supor Treinar seu gelo Seu gelo Ser rápido É só isso E a outra Eu vou mostrar Minha sense Pra vocês Pra quem quiser Quem tá procurando Uma sense Pode vir aqui No meu vídeo Pegar Ela Porque ela é Muito boa De MP40 MP40 Essas armas Assim Beleza A minha sense É essa daqui É a geral É 91 O ponto vermelho É 0 Mira 2x é 86 Mira 4x é 84 A milha WD Milha Nossa Milha Mira WD A Snarp é 2 E o olhadinho É 0 Beleza É assim Beleza Se vocês gostaram Do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Falou Obrigadão Que estão assistindo o vídeo Falou